Eu não escrevo pra ninguém, e nem pra fazer música. Às vezes eu sinto que, né, hoje em dia tá esse negócio, mas e aí, você não compõe? E não sei o que, a composição, então acho que ela tem que acontecer muito natural, assim. E aí eu tava nessa, meio essa pressão do segundo disco, mas tem que compor, não sei o que. Eu sentei pra compor, aí eu falei, pô, eu não escrevo pra ninguém, aí eu vou cantar. E vejo tudo sem vaidade, só tem eu e esse branco, ele me mostra o que eu não sei. E me faz ver, o que não tem palavras, por mais que eu tente, são só palavras. Por mais que eu me mate, são só palavras. Eu sempre fui muito crítica, assim, com as coisas que eu escrevia, porque eu não escrevia pra fazer música mesmo. Eu escrevia pra um desabafo, assim, uma coisa de escrever, assim, escrever agenda, escrever. E era tudo sem métrica, sem rima, não era pra ninguém, era uma coisa realmente pra mim, assim. Então, tinha aquele bando de escrita, de papéis e tal, mas eu não conseguia formatar aquilo em música. No começo, quando eu ia compor, era sempre um samba em menor, sempre. Era samba em menor na certa, assim. Elas não eram tanto pra comunicar, entendeu? Eram músicas mais pra desabafar, eu diria, assim. E aí, depois, eu comecei a compor pro meu disco, a encontrar um pouco o caminho do que eu queria fazer, assim. É mais uma conversa o disco, eu sinto, sabe? Tem mais a ver... ele é mais dentro do mundo, assim. Que eu acho, pra mim, muito importante pra me inspirar hoje, assim. É essa conversa, você ouvir o que que tá acontecendo, o que que tá... Você entender, assim, o que que as pessoas tão passando, o que que tá pegando, o que que não tá, sabe? Acordo cedo, com o pé no freio, o mundo inteiro começa a girar. Num banheiro, olho no espelho, crio coragem e ponho pra andar. Carteira, chave no bolso, tá carregando meu celular. Acredita, ninguém apita, quem vai querer hoje me segurar? É, eu tô na vida é pra virar, que a felicidade vem. Eu tô sonhando mais além. Não, nem vem aqui me atazanar. Se eu tô rindo é pra você. Olha pro céu, meu bem, é. Eu não fui feita pra fingir. Eu tô ligada no amor que se tem pra viver. Eu não sei, eu acho que a música, assim, é muito difícil porque você acaba concretizando um negócio que não tem forma, assim. A música é muito abstrata, assim, e ela, de repente, ela fica concreta através de você. Quando você compõe, tem alguns temas que você tá pensando, assim, na hora. São várias inspirações de lugares diferentes que, quando você vê, parece que Nuno não é você mesmo. Parece que chega... É meio, eu acho que é o inconsciente mesmo, que chega pra você e resume. E mostra o que você é ali, num resumo. A música do Nuno aconteceu, que eu tenho em parceria com o Nuno, foi muito assim. Até a próxima.